Oi, tudo bem? Hoje eu vou ensinar dois processos respiratórios com movimentação do abdômen e do braço que vão permitir também uma melhor introspecção e também a você curar processos internos e também ajudam a deixar com um pouquinho mais de calor. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então o primeiro processo é o seguinte, coloque as mãos aqui sobre os ombros, os cotovelos aqui. Não precisa ficar subindo o cotovelo, deixa ele aqui normal, paralelo ao chão. E daí você vai fazer o seguinte, você inspira, vira o tronco para o lado direito e exala, vira o tronco para o lado esquerdo. Ok? Então inspira, exala, inspira, exala. Um pouco mais acelerado, né? Você pode fazer esse processo por um minuto, para um pouquinho, descansa, aí repete mais duas vezes. Aí você descansa também um pouquinho e daí vem um outro processo respiratório que você vai fazer na sequência. Você fecha os dedos sobre o polegar e estica os braços como se fosse um V de Vitória. Então você fecha assim, sem apertar muito. Estica os braços como um V de Vitória, coluna reta. E daí a gente vai inspirar e exalar aceleradamente pelo nariz. Só que toda vez que você inspirar, você expande a barriga. Quando você exalar, você encolhe a barriga, né? Então inspira, expande a barriga, exala, encolhe a barriga. Então o umbigo fica para fora e para dentro, para fora e para dentro. Vai ser acelerado também, dessa maneira. Certo? Então você faz isso também por um minuto, descansa um pouquinho. E daí faz mais duas vezes o processo, sempre durando um minuto, descansando, durando um minuto e descansando. Então essas duas sequências, elas são boas para a gente poder trabalhar questões emocionais dentro da gente. Então eu indico você fazer essas duas respirações um pouco antes de meditar, né? É bem importante que isso vai auxiliar e ajudar na meditação. Ou de repente antes de fazer um trabalho muito importante, que está te deixando nervoso. Ou às vezes antes de aplicar um reiki, né? Ou às vezes antes de atender um cliente que é muito complicado. Esse tipo de coisa. Ou ter que lidar, se você é professor, ter que lidar com uma turma meio complicada. Trabalho online não é fácil. Tá bom, gente? Gente, muito obrigada pela atenção. Tenham todos um excelente final de semana.